Música Olá, o Fotometria de hoje acompanha a montagem da exposição Limiar do fotógrafo Marcelo Coelho, aqui no Mercado Grano, em Nova Lima. Música Seja bem-vindo, Marcelo. Para a produção dessa exposição, você fez durante intervalos de viagens corporativas. Como que foi essa ideia da exposição? Eu sempre trago um pouco desse olhar, que a gente chama de autoral. Olhar meu, assim, para o trabalho. O segmento institucional me permite fazer muito isso. Então, quando eu fiz esse trabalho específico, onde eu viajei vários países, a minha primeira reação era o seguinte, pô, nem sei se eu vou voltar num lugar desse, porque eu fui em lugares super diferentes, super exóticos, né? China, Indonésia, Austrália, Dubai, África, Peru. Eu sempre tinha ali alguns dias, onde eu não estava fotografando para o trabalho. E era essa coisa de sair mesmo sem uma ideia pré-determinada, que é outra coisa também que é marcante no meu trabalho. Eu sempre valorizei muito a coisa de sair em busca de uma coisa que me surpreenda, né? Sem um conceito específico, assim, sem já um conceito pré-estabelecido, sabe? Assim, quando eu estou fotografando para mim, eu gosto da surpresa. Acho que a surpresa é o meu principal combustível, assim, sabe? Depois que eu voltei dessa viagem, que levou um ano e dois meses, que foi em 2012, 2013, eu mostrei isso para o pessoal da agência, que tinha me contratado, as fotos autorais, eu estou falando, né? E eles acharam super legal e a gente acabou fazendo um livro. E a exposição, especificamente, foi uma oportunidade que surgiu com o pessoal daqui. Tem a Luciana Nassif, que ela é da comunicação, mas ela tem uma sensibilidade muito bacana, assim, para a arte. Então, ela viu nesse trabalho, assim, um potencial e ela que fez a curadoria. O nome da exposição é Limear. Por que esse nome? Qual o conceito? Esse nome surgiu da ideia de que essas fotos, elas não têm uma ligação, assim, muito literal com os lugares, né? Então, Limear é um estado que é um limite, vamos dizer, né? Pode ser um limite entre várias coisas. Mas, no caso aqui, a gente fala muito desse cenário urbano, os centros urbanos que estão se transformando muito no mundo, mas ainda carregam toda uma história, né? Que está misturada com toda essa modernidade. E é dessa mesma ideia do Limear que você tem as suas narrativas poéticas para as suas fotografias autorais? Sim. É até interessante ter falado isso, porque é um tema que sempre me atraiu. Essa coisa dos opostos, assim, o ser humano, eu acho que a gente tem uma tendência, uma facilidade muito grande para colocar dois opostos, né? Então, assim, esquerda, direita, quer dizer, a gente tem toda essa coisa de ou você pertence a isso ou a isso. E eu gosto muito de explorar esse lugar do meio, assim, por que que tem que ser assim ou assado, né? Eu caminho mais ou menos nesse lugar. Elas não são temas muito abstratos, eu nunca me interessei pela fotografia puramente artística, puramente abstrata. E também nunca me interessei pela fotografia muito fantasiosa. Então, eu fotografo o que é real, mas sempre tem alguma coisinha ali, algum elemento que... Ou uma brincadeira, às vezes, e tal. Então, é a coisa de explorar uma cena relativamente mundana, né? Contar uma história através da imagem, né? E contar uma história através da imagem. Alguma coisa ali, às vezes, um pequeno elemento me atrai, sabe? Assim, uma brincadeira, uma coisinha. Você fez engenharia civil, passou pela arquitetura. É. Conta pra gente como que foi a sua trajetória desde lá, da engenharia, até hoje. Foi uma volta grande, realmente, né? Quando eu era criança, assim, eu sempre fui muito atraído pelo visual. Fotografia, por exemplo, eu comecei a fotografia com 11 anos de idade. Meu pai tinha uma iaxica e eu roubava a câmera dele, pegava emprestado, sem falar com ele, assim, uma vez ou outra, e saía pra fotografar. Quando eu fui chegando ali, 16, 17 anos e tal, pô, vestibular, o que eu vou fazer, aquela coisa, eu não tinha a mínima ideia como que eu poderia sobreviver da fotografia. Eu não conhecia nenhum fotógrafo profissional, eu não tinha nenhum artista na família. Então, eu resolvi que eu ia ser arquiteto. Teve uma crise bravíssima, muita empresa quebrou, né? A engenharia ficou super, super mal, assim. E meu pai, na época, falou assim, olha, se a engenharia já tá ruim, imagina a arquitetura. Então, eu resolvi estudar engenharia, porque meu pai era engenheiro. No meio do curso, eu comecei aquela loucura, né? Comecei a largar o curso, abandonar. Eu comecei a estudar arquitetura, ainda não tinha pensado na fotografia como profissão. Na época, então, eu decidi estudar arquitetura e levar a fotografia mais a sério, assim. Então, eu comecei a mostrar meu trabalho. Um dia aparece um cara que viu meu trabalho e falou, ah, você tem que expor isso. Eu falei, não, não, não vou expor isso, não. Aí ele falou, pô, a única diferença entre você e um artista é que o artista não tem medo de mostrar o que ele faz. Forte, né? É, ele falou dessa forma. A partir daí, a coisa começou a rolar e tal. Eu resolvi terminar a engenharia. Comecei a arquitetura e, no meio do curso de arquitetura, finalmente, eu decidi, numa viagem que eu fiz a Fernando Noronha, com as ondas batendo nas pedras, assim, aqui no mar, com ondas enormes, assim, batendo. E eu olhando, eu falei, nossa, deve ter muito lugar nesse mundo, assim. Comecei a lembrar da minha avó, que contava histórias. Eu tinha, na época, o quê? 26 anos. Parece que você ainda tem uma infinidade pela frente. Mas, quando você está mais velho, eu comecei a lembrar dela, né? A vida deve passar rápido, porque ela falava, sério mesmo, ela falava assim, não, mas parece que foi ontem que eu conheci seu avô. Então, eu pensando nisso, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou largar a engenharia, vou largar a arquitetura. E minha irmã morava em Los Angeles e resolvi ir embora para Los Angeles para fazer um curso. Até que eu conheci um fotógrafo paulista, que é um grande amigo hoje em dia, o César Lima. Fui trabalhar para ele, trabalhei com ele dois anos e aprendi muito, né? E aí, um dia, minha irmã me liga e fala, olha, se você quiser, a gente abre um estúdio. Ela como administradora, né? E eu como fotógrafo. Aí, foi assim que a gente abriu o estúdio. Foi em 94, e daí... Como que funciona com os agentes lá, para, no caso de vender seu trabalho daqui para lá e... Não, essa é uma boa pergunta. Essa transição, como que funciona? Muito fotógrafo tem uma ilusão de que se ele encontrar um agente, ele vai simplesmente estar recebendo os trabalhos e vai ganhar o dinheiro, beleza, né? A gente vai arrumar o trabalho para ele e pronto, acabou. Não é muito bem assim a relação de fotógrafo com agente. Você já tem que ter um portfólio legal, você já tem que ter algum cliente legal. Então, essa batalha, ela tem que ser sozinha mesmo. Você tem que correr atrás daquilo que você acredita, da fotografia que você vai colocar seu sangue, sua alma nela, seu suor. Então, eu comecei a frequentar muito esses encontros, que eles misturam o fotógrafo com o profissional, com o agente. Igual tem, por exemplo, no festival de fotografia, né? De tirar dentes, né? Onde o cara te dá umas opiniões mesmo, umas dicas e tudo, e você vai se familiarizando no seu portfólio. Quando eu tinha um portfólio legal, foi quando eu arrumei uma rep. Eu tive que investir uma boa grana, assim. Lá nos Estados Unidos, você tem que participar daqueles livros, né? Daqueles sites de fotógrafo, né? Então, custa caro, você tem que ter... Aí, você vai ter que fazer toda a sua papelaria. Hoje em dia, talvez isso tenha até um custo um pouco menor, porque na minha época, era tudo cartão de visita, papel de carta, né? Portfólio impresso. Isso é o que valia. Custos eram muito maiores. Eu acredito que hoje em dia deve ser bem menor. Mas, mesmo assim, você tem que investir. Por exemplo, você tem que investir numa marca. Você tem que ter a sua marca, né? Essa relação de agente com fotógrafo, ela é uma parceria, né? Ela tem que ser vista como uma parceria e não simplesmente uma coisa de, assim, que você vai ficar recebendo trabalhos e pronto, acabou. Não é assim, né? Sobre o trabalho corporativo, como que são as encomendas? Ao longo do tempo, eu fui refinando, sabe? Lapidando, assim, o tipo de trabalho que eu ofereço. E eu fui aprendendo muito com o pessoal de marketing, né? O pessoal de branding, o pessoal que mexe com comunicação de marcas. Em primeiro lugar, você tem que olhar pra dentro, né? Então, toda vez que você faz uma análise do seu trabalho, é quase que uma terapia, assim. A partir disso, então, eu fui desenvolvendo uma forma de trabalhar, que é a seguinte. São três pilares. É o conceito. Então, esse conceito geralmente vem do pessoal da comunicação. Depois você tem o tema, que, obviamente, esse é o mais óbvio, todo mundo tem. E a terceira coisa é o olhar. O meu olhar. E eu sempre abordo os meus clientes de uma forma, assim, olha, se você quiser um trabalho, se você veio a mim, que você curtiu, você viu, você gostou, você acha que eu vou fazer um bom trabalho pra você, a gente tem que ter isso bem equilibrado. Eu aprendi uma vez com uma agente lá nos Estados Unidos. Ela fez uma palestra. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueço, que é o seguinte. Há mais de dois mil anos que o comerciante precisa do artista pra vender. As mídias sociais estão aí. Você vê, o que a gente tá vendo todo dia é um conteúdo real, verdadeiro, de pessoas que postam o seu dia a dia ali. Então, a gente tá sendo alimentado por isso. A gente não quer mais ver aquela pessoa linda, maravilhosa, com aquela pele surreal, de tom perfeita, com aquela luz maravilhosa, com aquele foco. Isso não alimenta mais. Os fotógrafos estão muito assustados atualmente com a coisa da tecnologia. Então, eu vejo muito esse argumento. Ah, mas agora todo mundo tem uma câmera boa e tal. Esse é uma besteira. Eu considero um enorme desperdício de energia ficar preocupado com esse aspecto. A técnica não é mais a questão do momento, mas a fotografia renasceu com uma coisa nova, incrível, com uma fase nova, maravilhosa. Tanto as suas fotografias autorais quanto as suas fotografias institucionais, elas contam histórias. Isso é uma tendência sua. Um dia, eu vi uma matéria numa revista de comunicação americana e tinha uma parte que eu nunca esqueci mais. Uma frase que o cara, que a pessoa escreveu, que era o seguinte, ela falava o seguinte. As marcas que querem, que quiserem sobreviver nesse mundo em constante transformação e tal, elas vão ter cada vez mais que se envolverem com os problemas reais do mundo. Mas, aí ela coloca assim... Isso foi em 2000. 2000, há 17 anos atrás. Mas, ela coloca assim, se envolver de forma autêntica e apaixonada. Muito obrigada, Marcela, por contar um pouquinho dessa história, de compartilhar seu momento aqui da exposição. E a gente fica por aqui. Agora você confere uma dica especial. A minha dica para os jovens fotógrafos, para quem está querendo entrar no mundo da fotografia, é que estude bastante, leia bastante, veja todos os tipos de fotografia existentes, para você tentar entrar nesse universo já bem focado. Quando a gente sabe o tipo de fotografia que a gente quer se envolver, o tipo de fotografia que a gente quer desenvolver, facilita bastante o nosso rumo, o caminho que a gente vai seguir. Então, leia muito sobre fotografia, veja muitas revistas, veja muitos livros, e a partir disso, busque entender qual tipo de fotografia você quer fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música